Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje trago resenha de mais uma novidade da Nivea. Mostrei no último vídeo novidade de farmácia, é o creme facial noturno da Nivea. Tenho usado há um pouco mais de 15 dias, desde quando eu comprei e compartilhei com vocês. Vi que muitas se interessaram, pediram detalhes e hoje venho compartilhar as especificações do produto e a minha experiência particular. Ele é mais um produtinho que faz parte daquela família de potinhos da Nivea, só que esse foco total para uso noturno, para usar à noite. Segue a linha de embalagem, é o do potinho, vem 100 gramas de produto, diz que é um creme facial noturno com sensação não oleosa. Auxilia a renovação celular, hidrata profundamente e possui rápida absorção. Encontrei esse produto na Droga Raia, aqui no Rio de Janeiro, e paguei R$29,90. O valor padrão de todos os outros produtinhos no potinho. Além dessas informações que eu passei para vocês, vem dizendo aqui que contém vitamina B5. Comentei no vídeo anterior sobre essa vitamina, como eu disse, não sou especialista, não sou dermatologista, não sou nada. Sou só uma curiosa que gosta de cuidar da pele, então procuro sempre pesquisar para não ter nenhum equívoco e passar informações para vocês de pessoas que de fato são informadas sobre esses assuntos. Daí pesquisei sobre essa vitamina B5, vi um artigo dermatologista comentando sobre sua ação e seus benefícios na pele. Nesse artigo diz que a vitamina B5 é um ativo pantotênico, mais conhecido como panthenol. Um ativo muito famoso quanto a sua ação anti-inflamatória por promover renovação da pele. Ajuda a manter a pele saudável, com excelente aparência, além de ajudar a retardar o aparecimento de sinais de envelhecimento precoce, como rugas e manchas de pele. Então basicamente ele é um mega hidratante facial que tem ação regeneradora e preventiva, principalmente quanto às questões de rugas, linhas. Ele é um creme branco, assim como os outros cremes. A diferença é que eu senti que ele é muito mais denso, assim, ele é mais pesadinho. Ao mesmo tempo contém uma emoliência meio hidratante. Ele não chega a ser tão denso, tão pesado, quanto a versão da latinha azul, que já é uma versão com uma textura mais amanteigada. O noturno é pesadinho, mas tem uma cremosidade gostosa ao toque e ao espalhar. A fragrância é assim, tem aquele fundinho característico de creme nívea, mas ele tem um diferencial. Eu não consegui distinguir ao certo, mas é um pouquinho mais suave, é bem agradável. Eu, pelo menos, não senti incômodo, gostei. Ele é um produto que rende bastante. Um pouco você já consegue espalhar por todo o rosto, tem um toque muito potencializado com relação à hidratação. Diferente do que afirmo aqui, ele é daqueles produtos que não absorvem por completo na pele. Na minha opinião e quanto à minha experiência testando esses dias, pouco mais de 15 dias, senti totalmente ao contrário do que eles afirmam. Ele fica, sim, com uma textura bem hidratante e pegajosa. Por mais que você espalhe e fique por um bom tempo, a pele não seca. Eu afirmo isso quanto à minha experiência. Então, se você tem a pele muito oleosa e se incomoda, já fica ciente disso. Eu acredito que não seja algo que vai gerar muito incômodo, porque é um produto pra você usar antes de dormir, é um creme pra você usar à noite. Então, naturalmente, você vai dormir e não vai sentir nada. Diferente, óbvio, de você tentar usar um produto desse durante o dia. Ao meu ver, é um incômodo total pra todo tipo de pele. Então, assim, tenha isso em mente. Você não vai comprar um produto desse pra usar durante o dia. Ele é de uso noturno. Não vai absorver completamente. Você vai sentir. A textura da pele, de fato, fica bem hidratada. Você sente ela macia. Gostosa o toque, mas com esse grudar de dedos, sabe? E já quanto a isso, eu indicaria até o vermelho. Caso alguém tenha a pele muito oleosa e não goste de jeito nenhum desse sensorial. A pele tá limpa, acabei de tomar banho. Vou fazer a aplicação aqui junto com vocês. Pra que vocês vejam a atuação do produto, sua textura. A questão da textura do creme, ó. Um creme branco. Bem emoliente. E a questão da textura, você sente já na aplicação. Parece que você tá aplicando um condicionador, sabe? Desliza, que é uma beleza na pele. Eu não gosto de aplicar pouco. Principalmente nos dias que eu abuso da maquiagem. E fico muitas horas com ela na pele. Aí eu faço aquela limpeza. Deixo o hidratante atuando. E bem que eu falei com vocês, ó. Vou passar a noite inteira espalhando aqui. E ele não vai ficar com o toque sequinho. Ele não vai absorver totalmente. Seja aplicando muito ou aplicando pouco. Que eu já testei aplicando pouco também. Ele fica com esse toque, assim, deslizando, sabe? Mas é aquilo que eu falei. Quem for comprar, compre ciente de que é um produto noturno. Isso aí não é um ponto negativo. A pele fica bem lisinha. Bem macia. É isso. Pele pronta pra dormir. Sono da beleza. Então quanto a minha experiência, eu aplico todos os dias. Desde o dia que eu comprei. Antes de dormir. E eu tenho testado só ele. Quando eu tô testando um produto, assim, pra fazer resenha. Eu não misturo a aplicação no ato com outros produtos. Porque eu acho que certamente isso pode interferir. Então eu limpo minha pele. Faço aquela rotina normal de detox, de limpeza. Eu aplico o produto na área dos olhos. E no rosto inteiro, o noturno nível. Vou dormir com aquela pele de sensação muito hidratada. Levemente pegajosa. E no dia seguinte, nada daquela sensação. Assim, você sente a pele macia. Hidratada. Mas sequinha. Nem um pouco pegajoso. Se comparado à tua ação na aplicação. Eu acordo. Eu lavo o rosto. Então tomo banho. Faço o sabonete facial. Dá uma leve sensação. Pelo menos ao toque. Quando eu jogo água. Da pele estar não só hidratada. Mas com aspectos de firmeza bem interessante. É diferente. De repente, seja essa ação da vitamina B5. Alguns outros componentes em conjunto. Mas esse foi o diferencial que eu notei das outras versões que eu já tinha testado. E é um produto que eu vi que atua muito bem no inverno. Porque assim. Apesar de no Rio não ter inverno. Mas de vez em quando ele faz uma visitinha. E daí que assim. Eu sinto minha pele um pouquinho mais seca. Daí que eu usei até com mais vontade. E atuou muito bem. Pele com sensação de maciez. E no dia seguinte com aquela coisa mais revitalizada. Sabe? Hidratada. Ao toque macia. Aveludada. Até o aspecto da pele no dia seguinte. Ao preparar assim. Parece que a pele estava mais bonita. Eu aplicava um Bepantol. Ou um protetor solar. Dá um resultado de maquiagem levemente iluminada. Com viço. Sabe? Longe de oleoso. Mas com aquele viço natural. No início. Eu confesso para vocês que eu achei que eu não fosse gostar. Eu falei. Gente. Esse negócio aqui é carregado. Eu falei. Gente. Mais um da série de potinhos. Estou inventando para encher linguiça. Mas pior que não. Tem diferença quanto a textura. Um pouco na fragrância. E o resultado. Pelo menos a minha pele reagiu de uma forma diferente. Atuando assim com uma hidratação mais potencializada. E esse sensorial de firmeza. Isso foi o que me chamou mais a atenção. De resultado. Lembrando que nenhum produto faz milagre. Gente. Todos os produtos. Principalmente cuidados para a pele. A gente vê resultado com uso contínuo. Às vezes até mais de um mês. Mas no prazo de 15 dias. Eu acho que é o suficiente para a gente ter. Até uma pequena análise. Eu sei que vocês ficam dois dias também. Para trazer. Nem que seja opinião. Primeiras análises. No geral. Dentro desse tempo de uso. Não tive problema algum. Muito pelo contrário. Eu tenho gostado da sua atuação. Mas me conta aqui sua experiência. Se você já testou. Qual foi a sensação. Resultado que você teve na pele. Deixa aqui nos comentários. Que é muito importante essa troca. Assim a gente analisa o resultado. Em cada tipo de pele. Em cada um. E me conta aqui. Se vocês quiserem vídeo comparativo. Relatando minha experiência. E especificações sobre cada potinho dessa família. Deixa aqui nos comentários. Que eu trago no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Deixar aquele like. Para eu saber se você gostou. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.